Olá, quero te convidar para a maior exposição de máquinas à pronta entrega da América Latina. Do dia 15 a 18 de outubro, das 10 da manhã às 8 horas da noite, na Eurostec, em Caxias do Sul, acontecerá o nosso Open House. Nosso evento contará esse ano com mais de 100 máquinas ligadas operando à pronta entrega. Diferente de outros anos, aumentamos a quantidade de máquinas, diversificamos o nosso portfólio e iremos apresentar diversas novidades para vocês, incluindo torno-CNC, centro de usinagem, máquinas de cinco eixos, células robotizadas, tanto para usinagem, dobra e soldagem, a Laser e MIG. Convido a todos para que venham nos visitar em Caxias do Sul durante o período da Mercopar. estaremos aqui, de portas abertas, aguardando a visita de todos vocês. Garanta seu ingresso gratuito para esse grande evento clicando na Bill. Aguardamos sua visita!